Em outra cidade do Vale do Rio Doce, um caso mais grave. Em Piedade de Caratinga, uma discussão familiar evoluiu para um crime de homicídio. Um homem de 45 anos foi morto a facadas dentro da casa da filha. Segundo a Polícia Militar, após o crime, o homem se entregou e foi preso. O suspeito é o gerro da vítima e tem 25 anos. O tenente Renato Souza, da PM, participou dessa ocorrência e conta outros detalhes. A vítima foi até a casa do autor, que fica na mesma dependência, nos fundos. Ela foi até a casa do autor para defender a filha dele, que estava a princípio discutindo com o autor. Estava tendo uma briga dos dois no local. O autor do homicídio também agrediu a filha da vítima e a motivação do crime foi esta. Então, após esse primeiro momento que a vítima foi até a residência do autor para intervir nessa briga que teve do casal, ele retornou para a sua residência e o autor foi atrás dele e foi onde que ele desferiu um golpe de faca na vítima que veio a óbito no local. A polícia efetuou a prisão desse autor e vai ser agora feita a condução para a Polícia Judiciária, Polícia Civil, para os demais trâmites do flagrante, da ocorrência do flagrante de delito.